Caçou o perigo safado carinhoso e pronto pra te dar amor, louco pra fazer amor Tô sempre atrás em um rabo de saia, também adoro cair na cantaia, eu sou assim, eu sou assim Conquistador, a parte apaixonado, quero sempre uma mulher no meu lado, só pra mim, só pra mim Eu só não sou ninguém, sou como um caçarino, livre e abrigo do lado de mim em mim Caçou o perigo safado carinhoso e pronto pra te dar amor, louco pra fazer amor Caçou o perigo safado carinhoso e pronto pra te dar amor, louco pra fazer amor